Grupo Germânica ponto com ponto BR e confira. E Clínica da Cidade, consultas e exames com preços acessíveis até para o mesmo dia e sem mensalidade. Acesse Clínica da Cidade ponto com ponto BR. Oi Nativa, bom dia! O dia já nasceu, então vamos começar sorrindo. Manhã Nativa. Vamos começar sorrindo, feliz da vida, tá no ar o Manhã Nativa. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer, eu sou a VV junto com a Nat. Oi, bom dia! Manhã Nativa. A Nativa é tudo e muito, mas bom dia, bom dia meu povo! Oh meu Deus do céu! Quinta-feira! Hoje é quinta, mas é sexta também. Pode ser quinta, pode ser sexta, vai depender. Vai depender se você vai trabalhar amanhã ou não, minha voz tá engraçada, né? Com essa voz aí, você não tá passando... Não, a credibilidade. Credibilidade, aquela energia, sabe? É muita batata doce. Eu acho que o Frank tá comendo, tá bem adulterado, hein? Tá diferente. Não sei não, hein? Tá fortão. O Frank tá forte, hein? Tô com a voz da... Da Nicole Voss. Isso, é verdade, parece a voz dela. Adoro a Nicole, gente, ela é engraçadíssima. Gente, bom dia pra você! Boa quinta-feira! Que o Papai do Céu nos abençoe muito nesse dia que só tá começando e quero te fazer um convite. Hã? Convite super especial, passar essas três horinhas aqui junto com a gente, ouvindo moda boa. Já prepara o seu coração, porque olha, hoje o jovem não tá de brincadeira, né? De novo? Tô olhando aqui, ó. Hã? É sofrência do começo ao fim. Ô louco, o jovem tá sofrendo demais, então. É aquelas modas que você vai aumentar o volume no último, sabe? Hã? E vai sofrer junto comigo, porque olha como dizia Maria Lia Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho. Sozinho nunca, jamais. Ninguém, ninguém solta a mão de ninguém. Então bora aqui com a gente, tem música boa, tem também mensagem para um dia melhor e tem fofoca. Tem, a gente vai explicar o sumiço do Zor, do Fernando Zor. Ele revelou o que que aconteceu, por que que ele sumiu? Vem embora dos Estados Unidos, deixou a filha lá e vem embora. Vou explicar pra vocês, vamos também falar da mãe do Eduardo Costa, que não foi convidada para o casamento. Ai, a família não tava, é verdade. Eu achei estranho também, e aí ele esqueceu de chamar a mãe, entre aspas, né? Vou contar pra vocês também e vamos falar de toda essa polêmica envolvendo o Zé Felipe e a Virgínia antes Evaristo Costa. Oh, meu Deus do céu. Eu nunca imaginei esses três na mesma polêmica. Não fazia muito sentido. Já, já eu conto pra vocês. Pá, povo, seguinte. Diga-lhes. Oito e quatro na Nativa, estamos ao vivo no nosso canal do YouTube também. Deixa eu pegar aqui o meu celular. Disso, menina. Garota. Porque eu tô fazendo um ao vivo no meu Instagram também. Ah, espertinha. O povo tá aqui, olha. No meu Instagram, Verônica Santos BR, também estou fazendo um ao vivo. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Nativa FM Campinas. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, corre lá, Nativa FM Campinas, tá? Por favor. Nativa FM Campinas. A gente faz a programação toda lá no YouTube também. Então, você pode acompanhar a gente, tá? A Isa tá por aqui. Bom dia. Jadson, bom dia. Ana Beatriz tá aqui, tá aqui na minha live também. A Ana deve ter uns 15 celulares, sei lá, porque ela liga em tudo. Ah, mas a Ana é muito chique. Em todo canto. É. O Juan também tá por aqui. Bom dia. O Henrique, motorista de aplicativo de Itatiba, também tá aqui na nossa live. Muito obrigada pelo carinho. A turma lá de Indaiatuba. Beijo pra vocês. Rogério de Jundiaí também pediu pra gente mandar um abraço pra namorada dele, a Lívia. Ô, Lívia. Beijão. Um beijo pra você, Elisabete. Pro Pablo Gustavo. O Pablo, eu não esqueço mais, que é um moço de Ubatuba. Quase que esqueceu. Não esqueço mais. Não esqueço mais. Não sabe nem quem é mais. O Marcelo Rocha também tá por aqui. Rosângela. Todo mundo aqui. Muito obrigada, viu? Pelo carinho. Então, pode-se a chegar aqui junto com a gente, que eu já vou passar o nosso assunto de hoje pra gente discutir. Ah, esses dias saiu um burburinho envolvendo o nome da Anitta. Ah, Anitta. Ah, sei. Por quê? Foi o seguinte. Na noite de domingo, alguns portais famosos começaram a compartilhar que a Anitta havia feito uma doação pra uma ONG. Que bom. Uma ONG, chama Zuzu for África. Enfim. Zuzu for África. For África. E a quantia doada acabou deixando alguns internautas chocados. Ah, por quê? Chocados. Por quê? Foi revelado a quantia que ela doou. Ela doou uma quantia de 5 mil dólares. Em torno de 25 mil reais. Com isso, algumas pessoas ficaram indignadas. Porque uma artista como a Anitta, no auge da fama internacional, a mulher, não ter doado um valor um pouquinho mais alto, né? 25 mil reais. É. Enfim. Aí vieram os comentários. Nossa, gente, que me chamaria, pelo amor de Deus. Era melhor não ter dado nada. Aí outro, só isso? Jesus, eu doaria mais. Aí outro, nossa, e eu achando que era 5 milhões, voltei pra olhar 5 mil reais. Às vezes ela ajuda outros projetos também. Enfim. Só sei que depois dessa informação, que essa informação foi divulgada, né? Tem os fãs da cantora também, que foram lá pra defender, enfim. Falou assim, olha, o valor não foi divulgado. Só se sabe que ela comprou uma casa que era de um valor de 5 mil dólares, né? Mas ela pode, feitamente, ter feito mais doações. Nossa, casa barata, né? Nossa, onde que é isso? Uma casa num valor de 5 mil dólares. Agora eu tô pensando. Muito barato. Gente, aonde você comprou essa casa, hein? Gente. Mas enfim. E ainda, ela falou assim, mas ainda que fosse somente 5 mil, o que importa não é a boa ação? Claro. Eu tenho certeza, a pessoa ainda comentou, eu tenho certeza que quem tá criticando não dou nenhum real. Exatamente. Quando pode. Exatamente. É, meu povo. Ai, nossa. Mas assim, né? Ela, às vezes, ajuda outros projetos. Nem sempre ajuda um só. Vai ajudando vários projetos, né? Sociais por aí. Pelo que eu vejo, ela ajuda bastante. Ela não tem um projeto social só. A Anitta, parece que já deu uma entrevista falando que ela é... Mais mão fechada. É. Mão de vaca. Ah, porque, nossa, tem artista que ajuda, tem projeto, igual o Neymar. O que é aquele espaço dele, né? Aquele projeto dele é muito legal. Maravilhoso. Tem artista que realmente coloca toda, injeta bastante grana em projetos sociais. Eu acho muito legal. A Débora tá aqui na live falando. O quê? Olha, dizem que na TV ela é miserável. Ah, é? Bem pão dura. Jura? Enfim, não sei. Não sei. Ai, gente. Será que ela é pão dura? Mas ela ajudou. É, mas o que vocês acham, hein? Bora aqui participar com a gente? Ah, boa. Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. Você concorda que com o fã dela que falou assim, olha, o que importa não é a boa ação? Não importa a quantidade. Eu acho também. Mas aí, de acordo com a pessoa, né, é porque eles estão comparando o status da Anitta. Sim. Porque vinte e cinco mil reais pra ela não é nada. Não, sei lá, né? Tem que tocar o coração dela também. Não é algo que tem que partir da gente, de terceiros. Tem que vir dela, não da gente. É, é verdade, isso é verdade. Bora participar. Dezenove, nove, nove, oito, meia, meia, oito, nove, três, zero. Tem presente? Tem presente. Você sabe que com essa voz eu tô me sentindo muito mais séria, tá? Não, você tá muito séria. Muito séria. Então, quatro ingressos pro rodeio de Sumaré, por favor. Henrique e Juliano, venha participar com a gente. Meu Deus. Manhã nativa. Até parece. Deu até medo agora. Quatro ingressos.